Dia de festa aqui nos Estados Unidos, dia de Halloween E eu vou tentar mostrar pra vocês o clima aqui Ó, já tem gente com fantasia passando ali atrás E eu tô indo pra faculdade Vou mostrar pra vocês no caminho, ou lá na faculdade mesmo, o que que tá rolando Tô pegando o metrô pra ir pra faculdade Os fantasias ainda tão muito tímidas, mas não tá rolando Podia aproveitar que é Halloween e o metrô me levar pra Hogwarts Ao invés de me levar pra Manhattan College Agora já tô chegando em casa Na verdade, antes eu vou comprar alguma fantasia, porque já tá todo mundo de fantasia e eu ainda não tenho a minha pra variar E aí depois eu saí mais à noite pra alguma festa também Como o Halloween deles é tipo carnaval, só que com a coisa mais creepy Muito policiamento lá em São Francisco no passado eu lembro também Muita polícia na rua E eu cheguei até a ler que lá tinha um histórico de gente morrer até no Halloween E aí Vou dar uma olhada aqui nessa loja que chama Spirit Halloween Pra ver se eu acho alguma coisa que eu queira Não só eu estou atrasada Muita gente E a loja é gigantesca Só que agora eu tenho que pensar o que eu quero Realmente Perucas de todos os tipos E eles Eu tinha olhado primeiro aqueles de festa pequenininhos Tipo assim, eu acho Eu acho que é isso Mãe 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 Vem aqui, vem aqui É tão lindo É tão lindo Começa a ficar de noite Começa a aparecer mais e mais fantasias O pessoal tava mais tímido E aguarda a noite E aparece mais É muito engraçado caminhar pela rua e ver as pessoas Que acabou de passar um cara vestido de vaca Muito engraçado Essa mósfera é boa demais Tchau Estamos entrando numa festa de Halloween Chegamos na festa Chegamos na festa Chegamos na festa O melhor dessa fantasia É que não precisa se preocupar se tá feia Ou se tá bonita quando sai do banheiro Porque você tem a certeza de que você tá sempre feia Tchau 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 Tchau